Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui da CBAV3, a companhia brasileira de alumínio. Eu vou estar mostrando aqui ela porque ela está bem descontada, está pagando um dividendo yield de 10%, que é um dividendo yield considerado interessante. Então pessoal, primeiramente eu peço a inscrição de vocês, deixe o seu like, para estar acompanhando mais vídeos como esse. Lembrando que nada que eu mostrar nesse vídeo é uma indicação de investimento, dica de compra ou venda de ativo. É apenas um vídeo educativo. Então vamos partir agora pelo preço que está hoje. Ela está custando R$ 4,41 e ela veio de uma desvalorização de 60% nos últimos 12 meses. Ela perdeu muito seu valor. Se nós julgarmos em 5 anos, nós vamos ver que ela é uma empresa recente na bolsa, ela está aqui desde 2021. Então se nós puxarmos isso, até o momento dá o 60% de desvalorização, porém ela teve uma alta aqui de 86%, que foi o pico dela. Nesse momento aqui, quando ela bateu 92%, ela está custando R$ 21. Desde esse dia em diante, ela só caiu, batendo 80% de desvalorização. Então quem investiu nesses picos aqui perdeu muito dinheiro. Então isso é muito importante para nós pensarmos. Por quê? Porque nós temos que comprar ela na baixa para vender na alta. Porém quem está começando a investir, nesse momento aqui, as empresas começam a recomendar compras, os bancos por aí. Então você acaba comprando muito caro. E você vai sofrendo essa desvalorização enorme, fica com medo e acaba vendendo e realizando prejuízo. Então nós temos que perceber quando ela está descontada que esse momento aqui, entender se esse é o bom momento de compra ou não. Dando uma olhada aqui no desconto que eu falei para vocês, ela está com preço VP de 0,51. Quando o preço sobre VP estiver abaixo de 1, isso já indica desconto. Como ela está em 0,51, significa que está com quase 50% de desconto. Então é bastante desconto. Se ela estivesse acima de 1, ela estaria acima desse valor, estaria com ágio, estaria cara. Se nós olharmos aqui, a média dela está em 1,22, está com 22% de ágio. Porém aqui ela estava em 1,81, 1,35 e agora está com esse desconto absurdo aqui. O dividendo Yield também nós podemos ver que é interessante, né? Está pagando 9% nesse ano atual e no ano passado ela pagou 3%. Então esse dividendo Yield está interessante, mas está desse jeito porque ela caiu muito. Quanto mais ela cair, mais o dividendo Yield fica maior, porque ele é com base na cotação atual. Então nós podemos ver aqui que ela está quase na mínima dela. A mínima dela foi batendo 4,09 reais. E olha que interessante, quem comprou aqui, só dela der essa pequena subida aqui, já pegou 20% de alta. Então imagina se em caso ela voltasse para os 20 reais, o quanto que vocês teriam aqui de valorização. Nós podemos ver aqui que ela está com PL negativo, ela está com EV e EBIT negativo, ela está com uma margem negativa. Então, e ela está com ROE negativo. Isso indica que ela não está num momento muito bom. Nós podemos dar uma olhada no contábil dela, colocar aqui no trimestral e dar uma olhada aqui. Nós vamos ver que ela dá muito prejuízo. Ela deu prejuízo aqui em 2020, no terceiro e no quarto trimestre. Aí ela deu mais um aqui no primeiro trimestre de 2021. Aí ela deu um lucro. Depois no segundo trimestre de 2022, outro prejuízo. Depois ela seguiu vários lucros aqui. E no quarto trimestre de 2022, ela deu muito prejuízo aqui. Quase um bilhão de prejuízo. Depois ela veio com o lucro aqui e já deu outro prejuízo. Então, isso indica que ela não está num bom momento, tudo por conta da contação do alumínio. Então, tudo isso está resultando nesse resultado ruim dela. Se nós formos olhar aqui o momento de compra dela, vamos ver que eu já mostrei para vocês que eu consegui essas ações baratas. E se nós dermos o CTRL F aqui, nós não vamos achar essa empresa. Aqui, eu coloquei o código dela aqui. Vamos ver que está 0 de 0. Por quê? Porque eu faço um filtro de prejuízo. As empresas que estão com margem negativa, eu tiro daquele filtro. Porque eu não invisto em empresas que estão dando prejuízo. Nós podemos ver que a margem líquida dela está em 7%. A margem gruta dela está em menos 8%. Então, tudo isso daqui fez com que eu não investisse nela. Por conta que ela está dando prejuízo. Porém, eu já tive ela um momento já atrás. Vou estar mostrando aqui no status investe. Nas minhas transações. Então, vamos ver que eu fiz um tradezinho dela, ganhei algumas porcentagenzinhas. Que nesse momento aqui, ela estava nas ações baratas. Então, eu comprei R$164 dessa empresa. Porém, no dia 15, três dias depois, saiu o resultado trimestral dela. E ela tinha saído das minhas ações baratas. Então, eu já vendi. Então, eu realizei um pequeno lucro aqui, como vocês podem ver. Eu comprei a R$4,89 e vendi a R$5,11. Isso aqui não é normal de eu fazer. Eu ganhei R$44 aqui de lucro. Porém, não é normal ficar fazendo esses trades dias assim. Foi porque eu comprei ela, que ela caiu muito. Então, ela entrou nas ações baratas. Só que não tinha saído o resultado trimestral dela. Quando saiu, aqui indicou venda. Então, eu saí dela e realizei esse pequeno lucro aqui de R$44. Que não é um lucro muito grande, mas já é R$44 que veio praticamente por um erro que eu cometi. Não era para eu ter comprado ela. Porém, eu não me atentei ao resultado trimestral dela. Então, nesse momento, ela saiu das ações baratas que eu compro. Por conta do prejuízo que ela começou a dar. Porém, não existe só essa estratégia que eu dou uma olhada. Eu também dou uma olhada aqui no índice de força relativa. E vejo se é um bom ou não momento para comprar. Nós podemos ver que esse índice está rondando aqui os R$40. Quando ela estiver acima de R$70 é um péssimo momento para comprar. É mais um momento de venda do que de compra. Nós podemos ver que ela bateu isso aqui. Que foi da alta que ela teve aqui. E nós podemos ver que comprar ela sempre abaixo dos R$30. Que teve um bom momento para comprar aqui, abaixo dos R$30. E aqui, de novo, teve um bom momento para comprar abaixo dos R$30. Nós podemos ver se nós tivéssemos comprados. Nós teríamos aquele 20% de alta que eu tinha mostrado lá. Então, até por aqui, pelo índice de força relativa. Não é um bom momento para estar comprando ela. Por quê? Porque ela está aqui perto do R$40. O ideal seria esperar ela cair mais para chegar nesse índice aqui embaixo, abaixo dos R$30. Para quê? Para diminuir o nosso risco. Porque se nós compramos muita ação a um preço aqui. Nós vamos pegar 20% de queda só dela voltar a esse valor que ela estava aqui. Então, para diminuir o nosso risco. O ideal é nós comprarmos nesse momento aqui. E outra coisa que nós podemos ver aqui é o preço-alvo dela. E aqui, segundo o BTG, nós podemos ver que ele recomenda a compra desse ativo com preço-alvo de R$17. Então, isso dá um potencial de 283%. Então, é um potencial de lucro muito bom, segundo o BTG. Porém, como eu mostrei, para mim a estratégia não é o momento ideal para comprar ela. Porém, se você seguir a recomendação do BTG, você vai ter esse potencial aqui que o preço justo dela seria esses R$17 que está aqui. Então, o preço justo não. O preço-alvo dela, né? Que é o preço que você vai estar vendendo ela. Então, você teria um lucro bem interessante se ela atingir isso aqui. Porém, nós podemos ver que ela está em um momento muito ruim, dando somente prejuízo. Porém, se você for ver, esse é o melhor momento para comprar, para você não cair naquele negócio de comprar na alta e vender na baixa. Então, o melhor momento é estar comprando ela com esses prejuízos que ela está dando, que aí está muito descontada. Para você pegar aquela rentabilidade que estamos sendo aqui de 200%, quase 300%. Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.